O decreto mantém retirada em balcão, sistema drive-thru, delivery, lei seca e toque de recolher. Na semana passada, em um vídeo direcionado ao governador Ronaldo Caiado, o prefeito Adiv Elias havia afirmado que seguiria o decreto estadual. Eu quero dizer que hoje nós vamos fazer o decreto seguindo todo o decreto do governador Ronaldo Caiado, mas acentuadamente tomando essa decisão do toque de recolher às oito horas e, acima de tudo, da não venda de bebidas ao corpo. Mas, ao contrário do que o próprio prefeito Adiv Elias disse, o novo decreto municipal continua diferente do decreto estadual, com a mesma flexibilização, permitindo o funcionamento do comércio de portas fechadas, agora, por mais oito dias. Fica autorizado o trabalho interno de funcionários dos estabelecimentos comerciais, prestação de serviço e profissionais liberais, devendo ser priorizado o trabalho remoto, se possível, ou funcionar com 50% da capacidade do estabelecimento em trabalho presencial, sendo vedado o atendimento ao público. Dias atrás, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse em entrevista que só poderiam flexibilizar as medidas de isolamento social, os prefeitos cujas cidades não estão sinalizadas em situação de calamidade, conforme uma nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, o que não é o caso de Catalão. A situação do estado de Goiás é todo o mapa do estado, é situação de calamidade. Como tal, prevalece as regras do decreto estadual. Questionada, a Prefeitura de Catalão declarou que o novo decreto municipal segue, sim, o decreto estadual e que está até mais restrito, em razão do toque de recolher e da proibição de venda de bebidas alcoólicas. Sobre a flexibilização do comércio não essencial, a assessoria afirmou, abre aspas, é a única coisa diferente, fecha aspas.